Música Em meio ao verde elas se destacam pela cor vibrante, são corredores perfumados pelas uvas. Na propriedade dos Balestrin está tudo pronto para a colheita. A família está na quinta geração de produtores. São mais de 100 anos dedicados a vitivinicultura. Na chácara no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, eles mantêm mil pés de parreira dos tipos Niágara Rosa e Branca e Francesa Preta e Bordô, usada na produção de vinho. Por causa do clima, a colheita de 2020 será menor. Esse ano não foi esperado, que nem o ano passado, o inverno não colaborou, a seca também nos prejudicou muito. Ainda conseguimos tirar uma qualidadezinha, mas não como a gente gostaria que fosse. Mas é o que temos agora. Nós estamos estimando aí uma média de R$ 8,00 ou R$ 9,00 o quilo esse ano, porque está pouca uva. E vai dar aqui umas 3 toneladas aí, mais ou menos. Contamos com isso, mas um pouco vai para vinho também, né? Talvez a gente consiga vender umas 2 toneladas lá e o resto faz vinho. O microclima da zona sul é ambiente favorável para a fruticultura. A previsão é de que os pomares forneçam cerca de 100 toneladas de uvas e mais 100 de ameixas, segundo estimativa dos produtores. As frutas serão comercializadas na 29ª Festa da Uva e da Ameixa. O evento ocorre nos próximos dois finais de semana, no CTG Estância da Figueira, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Aí pessoal, Festa da Uva de Belo e Velho, CTG Estância da Figueira, nós vamos estar lá com essa uvinha maravilhosa aqui para vocês.